E aí, suave? De boas? Nesse vídeo, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o nosso componente Sherald Down, que a gente fez no vídeo anterior, e basicamente a gente vai mexer com o posicionamento dele, aonde ele tem que ficar, e não só. Conforme a gente mudar, a gente vai passar um valor pra esse componente, um ou dois, que é o Player 1 e o Player 2. Se for o Player 1, ele vai ficar no posicionamento da tela, se na hora que mudar o Player 2, tem que animar a seta, a seta tem que empurrar devagarzinho, tem que sumir e aparecer, ela tem que empurrar até chegar no Player 2. Se liga só aqui, ó. É isso daqui que eu quero fazer. A seta aqui, ó, tá no Player 1, certo? Eu quero que ela vá aqui pro Player 2. Basicamente é isso. Dá pra até fazer uma simulaçãozinha aqui, eu acho que eu consigo, acho que eu tenho esse potencial aí, vamos ver, ó. Se eu clicar aqui, pra fazer uma animação pra cá, só pela zoeira, tá? Então eu vou clicar aqui pra animar pra cá. E aí a gente vai fazer aqui uma navegaçãozinha. Deixa eu ver, né? Navegação... Aqui, cadê... Cadê o Animation? Pô, sacanagem. É, eu não sei fazer. Eu esqueci. Eu jurava que era só aqui e Brawl. É, não é não. Navegar para... Ah, SmartAnimate. Acho que é assim. É isso mesmo. Choribola. E aí eu vou pegar esse elemento aqui, ó, e jogar a pá direita. Vamos ver se ele vai fazer animado. Vai mudar um monte de coisa, né? Se fizer, vai animar um monte de coisa ainda. Beleza. Tá feliz ali. Então daqui pra cá, certo? Esse vai pra lá. Deixa eu ver se tá ainda a animação certinha. Acho que é isso. Se vai funcionar, eu não sei. Mas é só pra gente ver se a gente consegue enxergar. Vou dar play aqui e vamos ver. Porque eu não mando nessas coisas de Figma, né? É só pra ver se você vai conseguir entender como que tem essa animação. Se não funcionar, aí você aceita junto comigo e a gente vai pra próxima. Ah, peraí que eu acho que é esse Flow aqui. Eu vou clicar. Cliquei. Ó lá. Dá pra ver sim, viu? Então, ó. Vou dar um refresh aqui de novo, só pra gente ver o rolê. Então você clica e faz aquela animaçãozinha de jogar pro lado esquerdo ali. Beleza, ó. Deixa eu voltar aqui pro Flow. Não, é o Flow 2 mesmo. Ó, clicou em cima. Vai lá pro lado direito. A mesma coisa vai ter que acontecer quando eu clicar aqui de novo, né? Que é a que tá com o Winner, né? Que foi só uma zoeira que a gente fez. Então, bora fazer esse rolê. Deixa eu fechar esse Figma aqui. E vamos voltar no nosso código. Então, a primeira coisa, eu vou posicionar. Se eu tenho que mexer com o CSS, eu vou ter que criar um arquivo aqui, ó. Styles.css. Eu vou ter que importar isso no nosso componente. Senão o nosso componente não vai saber que ele existe. Então, import, entre aspas, ponto e vírgula no final. E a gente vem aqui e coloca ponto, barra, styles.css. E aí, é o suficiente pra gente importar o CSS. Aqui, nesse elemento, nesse componente, a gente tem que colocar uma classe. Quando eu tenho muitas propriedades, acaba invadindo ali, né? Saindo da tela aqui, eu acho ruim pra visualizar. Então, eu vou aqui, dou uns tabs, ó. E aí, eu vou escrever um debaixo do outro assim, ó. Acho mais fácil. Né? Ah, nesse caso aqui, nem quero escrever. Quero escrever aqui em cima, ó. Então, eu vou escrever aqui, ó. Igual. E aí, a gente passa a class no nosso componente aqui, marotamente. Vou dar um Enter aqui. Ah, deixa eu dar um tab, outro tab e um espaço. Beleza. E aqui, a gente põe o nome do nosso componente, que é a mesma coisa que a gente já tem o nome da passe, o nome da classe. Mas aqui, como é o nome de classe, a gente tá usando o traço, né? No lugar de usar o camel case. Então, a gente põe arrow down, pra separar as duas palavras. Então, a gente tem o nosso arrow down maroto. Esse arrow down que a gente tá fazendo, a gente tem que definir o estilo dele agora. Ponto, arrow down, aqui no styles.css. Traço, arrow, down. E aqui, a gente abre o bigode, xa bigode. E aqui, a gente põe as propriedades do css, que vai definir posicionamento e tudo mais. Como a gente tá usando o display flex na caixa, a gente pode usar aqui o position absolute pra posicionar onde a gente quer. Position absolute. na felicidade, ponto e vírgula, que aí vai tirar do fluxo o padrão, né? Portanto, ele não vai se comportar como esperado e vai pro meio, porque é o padrão que a gente definiu, né? Pra ele ficar centralizado, né? E aí, a gente tem que mover ele pra cima e um pouquinho pra esquerda. Então, pra mover um pouco pra cima, a gente pode usar aqui, ó, o top, zero. Vamos salvar. Ó lá, foi lá no topo, mas eu quero o espacinho do topo, né? Vamos ver aqui no layout quanto que é o espacinho do topo, né? Ah, a gente criou essa barjazinha aqui, essa borda, mas essa borda eu não vou fazer no layout, não. Essa borda foi só pra ficar bonita. Deixa eu tirar essa borda, inclusive. Essa borda dessa caixa aqui é nada a ver, velho. Foi só pelo meme. Onde que tá essa borda? Acho que tá aqui. Cadê? Aqui. Ó, vou tirar ela aqui. Então, quanto que é o espaço aqui? Eu tirei mesmo ou não? Deixa eu ver se eu tirei. Tirei, beleza. Tirei o strongzinho. Qual que é o espaço que tem que ter aqui? Um pixel, dois? Dois pixels. Então, a gente põe aqui, ó, dois px. É o suficiente pra jogar ali pra baixo. Ó lá, já ficou elegante. Agora tem que ir pra esquerda. Só que aí é a sacada de ir pra esquerda e pra direita que é bem importante. Como eu quero mover ele pra esquerda e depois eu vou ir pra direita de forma animada, é importante a gente animar isso com o CSS, usando, tem uma propriedade que chama transition. A propriedade transition, ela, você tem que passar uma propriedade pra ela que ela vai animar. Então, se essa propriedade que você passa pra propriedade transition tiver uma alteração de valor, ela anima essa propriedade que você definiu. Então, tem algumas propriedades que é recomendado a gente utilizar no começo, que é tipo, opacity, transform, beleza? E eu esqueci a outra, opacity, transform, acho que são só essas duas, na verdade, são só essas duas. A gente tenta usar só essas duas, porque ela trabalha um pouquinho melhor, porque elas tendem a usar a GPU na hora da animação, beleza? Isso é interno do CSS, mas isso vem mudando. Mas, inicialmente, a gente pode praticar essa boa prática aí. Então, a gente tem a propriedade transform, primeiro eu quero posicionar no player 1. Então, eu vou colocar aqui, transform, dois pontos, e vou posicionar pra, eu quero mexer no eixo horizontal, né? A gente tem o translate no eixo X, beleza? Que é o que a gente quer mover. E aí, você fala o quanto você quer mover pro lado esquerdo. Como a gente quer mover pro lado esquerdo, é negativo pro lado esquerdo. Então, é menos, por exemplo, 100%. Só que se eu colocar 100%, é a largura do componente. Então, ele vai mover exatamente a largura aqui, ó. Se você olhar, ó. Qual que é a largura aqui do nosso componente, ó? 20. Então, ele moveu 20 pro lado esquerdo. É um pouquinho mais que a gente quer mover. A gente quer mover pra cá, né? Isso aqui vai ser um pouco mais chutado. Então, eu posso colocar aqui, ó, 200. E a gente pode utilizar, na verdade, em pixel mesmo. Pode ser aqui uns 60. Px, que vai ser mais fácil. Ah, mas é negativo, perdão. Então, é negativo, menos. Ó lá. Então, já foi ali, ó. Foi muito. Então, a gente pode colocar 50. Beleza? Agora, como a gente tá bem perto do valor, eu vou selecionar aqui o nosso componente. Por esse aqui embaixo, ó. Bugou aqui, hein, mano? Tá com 100%. Aí bugou. Agora saiu aqui. Tava 100%. E aí, eu posso usar o direcional pra cima e pra baixo. Com o foco aqui no nosso Translate X. Que ele vai mudando aos pouquinhos. Só pra gente ver, ó. Tipo, ó. Acho que aqui. Aqui tá legal, ó. Acho que é 42. 42. Então, 44. Então, menos 44. Pronto. Menos 44 é a nossa solução. Depois, eu tenho que achar a posição do segundo lugar, né? Mas já resolvi aqui. O primeiro já resolvi. Eu quero só baixar um pouquinho. No layout, eu acho que vai ficar mais legal. Deixa eu ver esse 4. Aí ficou mais interessante ali, ó. Uma distância de 4 px no topo. Vai ficar um pouco mais próximo. Agora, eu tenho que fazer a animação. Então, lembra que a animação só acontece quando eu passo pra propriedade Transition, a propriedade que vai mudar. Nesse caso, a propriedade que eu vou ficar mudando, que eu quero animar, é a propriedade Transform. Então, se liga só. Aqui, ó. A gente tem o Transform. É essa a propriedade que eu quero ficar mudando. Então, eu quero mudar ela, que vai se jogar ela pro outro lado. E uma vez que ela tá no outro lado, aí eu escolho o rolê. Como é que eu vou fazer isso, né? Eu vou receber, de alguma forma, aqui do JavaScript, ele vai passar pra gente um valor pra eu saber que tem que ir pro player 2. Então, eu tenho que saber qual o player que tá jogando. Então, eu vou colocar aqui, ó. Current Player. Então, a gente vai receber um parâmetro, né? Chamado Current Player, que o padrão é 1. O valor que a gente vai definir é 1. Então, pra definir o valor padrão desse parâmetro, a gente coloca com igual e passa o valor na frente. Então, o nosso Current Player, atual, é 1. E a gente pode mudar isso na hora que a gente tá executando, usando a Arrow Down. Que, no caso, a gente usa lá no nosso Bird Game. Aqui no Bird Game, a gente não passou nada. Não passou nada, é 1. Se a gente passar 2, vai ser o jogador 2. Beleza? Essa é a ideia. Vou deixar até o 2 aqui pela diversão. Então, se eu receber 2, ele tem que mudar aqui o nosso player com base nisso. Como que a gente vai fazer isso? Eu vou usar um esquema bem feliz, que é chamado de DataX. Traço. Data traço asterisco. O que é esse Data traço asterisco que a gente tá falando? Esse Data traço asterisco é uma forma de a gente criar propriedades para o componente personalizadas. Que a gente pode colocar o nome que a gente quiser. Então, eu vou colocar assim. Current Player. Beleza? O nosso jogador atual. É o jogador que vai jogar agora. Só que como a gente quer o valor de uma variável, eu não posso chegar aqui e passar entre aspas o valor direto. Se eu passar isso, o que vai aparecer na verdade ali no navegador, é escrito Current Player. Eu não quero Current Player. Eu quero, na verdade, o valor do parâmetro que foi passado para o parâmetro, perdão, Current Player. Então, nesse caso, como a gente tá dentro de uma template string, eu tenho que colocar dentro dessa estrutura. Cifrão, abre o bigode e fecha o bigode no final. Estando dentro dessa estrutura, o nome da variável, o nome do parâmetro, perdão, que a gente passou aqui, ele vai ser executado mesmo. Esse é o que foi atribuído a ele. Que no caso aqui é 2. Tem que aparecer 2. Olha lá. Tá 2. Beleza? Mas a gente não fez nada do lado do CSS com o data traço Current Player. Então, a gente tem que arrumar isso. Como é que a gente vai arrumar isso? A gente vai ver aqui no arrow function, no arrow function não, perdão, no arrow DAO. Então, arrow traço DAO. E vou colocar abre conchetes e fecha conchetes. O conchetes é uma forma de a gente fazer seletores baseado em atributo. Abre o bigode e fecha o bigode, para a gente colocar dentro dos bigodes as propriedades. E o atributo que eu quero selecionar é o data traço Current Player. Então, é o jogador atual. É o dado do jogador atual. Igual, se for igual a 2, a gente quer mudar o Transform. Então, eu vou selecionar o Transform aqui, na felicidade. Vou dar um Ctrl V e eu vou descobrir qual é o valor que eu tenho que passar para o Transform. Para descobrir isso, eu vou direto no navegador. Então, eu vou selecionar aqui, na felicidade. E vou mudando aqui na mão mesmo. Só apertando um pouquinho para cima aqui, para mover ele. Ixi, não está movendo. Por que não está movendo? Ah, já sei. Deixa eu dar um refresh aqui que dá um cachezinho. Vou selecionar de novo. É que eu tenho um outro seletor, né? O seletor para ele agora é Arrow Down, o nosso Current Player. E aí, eu posso subir um pouquinho aqui, ó. Ó. Olha lá, subiu. Beleza. Mais um pouquinho? Hum, faz sentido, né? Vai ser a mesma distância, praticamente, né? Porque a gente está no meio. Então, é 44 positivo. Nem tinha percebido isso. Vou salvar, voltar no navegador e dar um refresh. Então, está ali, ó. Se eu mudar o valor aqui, ó. De 1 para 2, o tempo todo, ó. Mudei para 1. Ó lá. Mudou, né? Se eu mudar para 2 agora, ó. Deixa eu mudar aqui para 2, ó. Mudar para 2, Current Player. Ele vai ficar trocando. A gente não tem essa parte da lógica ainda. Essa lógica vai acontecer, na verdade. O jogador jogou. No momento que ele erra, beleza? As cartas voltam desviradas, né? Volto a ficar de costas para trás. Descostas para trás foi ótimo. Beleza? Passou. Vai ficar de costas todas as cartas, né? As duas cartas foram viradas e muda o jogador. Essa é a nossa regra de negócio aí relacionada ao jogo. Então, o que a gente tem que fazer aqui é jogar assim, ó. O 1, né? Por enquanto. E fazer a animação. Eu quero que a animação aconteça. Para fazer a animação é do jeito suave e feliz. Se liga só. É só eu chegar aqui, ó. Com a propriedade que eu já comentei umas 3 vezes. Que é chamada de Transition. Que ela vai verificar se existe uma transição entre duas propriedades. Beleza? Essa é a ideia. Baseado nessas duas propriedades. Aí você fala assim. E aonde que está a transição, né? Aonde que rola tudo isso? A gente passa aqui, ó. Transforme a propriedade. Depois a gente fala o tempo da animação. 200 milissegundos. Então, vai acontecer a animação em 200 milissegundos. E aí você define o tipo da animação. Que é a reta da animação. Eu já te mostro isso num gráfico que vai ficar mais fácil. O padrão é linear, né? E algum, acho que no Chrome é Easy In. Eu acho. Mas eu gosto de uma que deixa suave todo o processo. Então, eu gosto de fazer assim, ó. Easy In Out. A saída lenta e a entrada lenta. Beleza? Os dois. A entrada e a saída. Porque dessa forma, a animação no meio, ela fica mais rápida. Mas no meio, no começo e no final, fica mais rápida. Perdão? Fica mais leve. E no meio fica mais rápido. Essa é a ideia. Então, dá tipo, dá uma sensação de um carro saindo, sabe? Um carro saindo e depois ele freando. Não uma coisa brusca. Violenta. O linear é muito violento. É o mesmo tempo de animação. Então, agora, ó. Se eu der um refresh aqui. E mudar de um pra dois. Tem que ser animado. Agora tem que acontecer as coisas animadas, ó. E não aconteceu. O que aconteceu? Ah, por algum motivo não veio para essa propriedade aqui, ó. Então, aí tem uma sacadinha muito boa. Que quando você tiver uma bolinha aqui, ó. Tá vendo? Em cima do nome, do lado do nome do arquivo. Significa que você não salvou o arquivo. Você dá um Ctrl S pra salvar, beleza? Agora foi. Vamos lá dar um refresh agora. Deixa eu mudar aqui de novo, ó. Mudar pra um. Vou dar um enter, ó. Foi legal. Então, agora sim, ó. A animação tá acontecendo. Vai pra dois. E já era. Show? Então, essa é a estrutura feliz. É isso que você precisa, basicamente, pra fazer a animação. Pra deixar tudo rolando. Tudo fluido. Tudo de forma elegante. Né? Então, terminamos. Era isso que eu queria mostrar nesse vídeo. E agora a gente vai fazer o padrão, né? A gente comita. E depois dá o push pra manter o nosso repositório remoto atualizado. Então, bora fazer isso agora. Então, voltar ali, ó. Nosso código. E vou voltar aqui agora no nosso terminal. Vou dar um git status pra ver o que a gente fez. Vou dar um git add ponto. Que foi tudo isso aí mesmo. Que a gente alterou. Git commit. E aí eu abri o nosso git emoji. Eu vou escolher o emoji bonitinho aqui, ó. Só de UI que a gente fez, né? Então, a gente adicionou CSS em arrow down. Com animação. Com animation. Experienciado. Vou dar um entra. Vou colocar uma lasanha. Vou dar um ctrl x. E vou dar um git push. Deu o git push. Tá indo pro repositório remoto na felicidade. Beleza? Foi legal lá. Agora a gente voltar aqui, ó. Tudo funcionando normalmente. Sem problema nenhum. Tudo na felicidade. Pra vocês aí. Beleza? Agora sim tá finalizado o vídeo. Era isso que eu queria mostrar pra você. Muito, muito obrigado aí por ter acompanhado o vídeo até o final. Espero que você tenha gostado. Espero que tenha aprendido alguma coisinha legal. E lembra-se. Se inscreve aí no canal. Compartilha com seus amigos. E deixa aquele like feliz aí. Que eu agradeço bastante. Show? Valeu aí. Obrigado. E até o próximo vídeo. Falou.